Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu decidi fazer uma tour pelos meus livros, sim! É, pelo menos pelos que eu tenho aqui no quarto, né? Porque eu tenho vários livros e os meus livros, a maioria não tá aqui. Eu deixo aqui os meus preferidinhos, né? Os queridinhos. Mas eu tenho vários em outro guarda-roupa da casa, todos empilhados, porque eu não tenho espaço. Se vocês quiserem ver esses outros livros numa parte 2, comentem aí que eu vou trazer. Eu só vou mostrar hoje aqui os que ficam aqui, ó, nesse espaço. E os que ficam na capiceira da minha cama, que são os que eu gosto mais, que eles são mais preferidos por vários monstros que eu vou explicar agora, não é mesmo? Então, gente, antes mesmo de eu começar aqui esse vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve nesse canal se você ainda não estiver inscrito. E já deixa o seu comentário também, assim que você vai comentando aí os livros que você conhece, os livros que você já lê, os livros que você mais gosta. Ou também indiquem logo os livros, porque a gente tá sempre querendo aumentar a coleção por aqui, beleza? Então, bora lá, que eu vou mostrar todos esses daqui. Vou começar por esses daqui. Gente, vamos começar por esse daqui, que é a primeira prateleirinha em que temos aqui a minha coleção de Harry Potter. Sou cringe, só um pouquinho, né? Dá pra ver que eu sou bem cringe aqui. Eu comprei, inclusive, aqui o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu odeio esse livro, esse livro é péssimo. Esqueçam que esse livro existe, mas eu não vou jogar o bicho de fora, né? A culpa não é da história ser péssima. Então, eu deixo ele aqui, ó, o primeiro nichozinho, né? Tem esses três, quatro. Errei a conta. E aí, no primeiro, eu deixo toda a saguinha do Harry Potter, que eu, na verdade, eu conheci na escola. Vocês acreditam? É uma história louca, né? Porque, às vezes, sabe aquele dia de filme e tal? Aí, algum professor, quando eu era muito criança ainda, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns dez anos, quando eles passaram o primeiro filme, né? Que era o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E, desde então, meu amor, começou, né? Eu sempre quis ter todos os livros. Eu já tinha lido, inclusive, mas eu sempre quis ter. E aí, finalmente, apareceu a chance, né? De comprar o box completinho. Então, aqui o primeiro box. O segundo box, que eu amo essa história aqui, que também é outra que eu já tinha lido e eu queria muito ter os livros, é Aragorn, que eu amo essa história. Ele tem esse box belíssimo. Esse daqui eu ganhei, na verdade, eu não comprei. Mas eu amo muito as histórias. Eu acho a história de Aragorn muito perfeita. Inclusive, se você não leu, eu indico demais. É muito bom esse livro. Eu gosto do jeito que a história se desenvolve, do modo como ele conhece Safira, do modo como os poderes dele vão se desenvolvendo. Eu amo demais essa história. Então, indico demais. Tem aqui, ó, todos eles. Aragorn, Eldest, Brissinger e Herança. E ainda tem um plus pra vocês verem que eu gostei muito. Que eu comprei também, ó. Deixa eu tirar a minha raposinha e o meu bolsinho daqui, pra vocês verem. Que eu comprei o Guia da Laga Esa de Aragorn. Eu, geralmente, nunca compro essas coisas aqui. Ele é muito bonito, esse livro por dentro. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Colocar aqui, ó. Deixa eu apoiar aqui. Porque eu coloquei meus outros livros ali. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Aqui, ó. E ele tem todo um guia mesmo. Porque no final do livro, o Aragorn meio que escreve um livro contando como você deve proceder com seus dragões, né? Pra aqueles que ele tá começando a treinar. É tipo um livro de treinamento com todos os bichos que existem, né? Com todos os seres mágicos que existem na Laga Esa. E aqui ele vai explicando tudo. É como se ele estivesse escrevendo pra você, o que eu acho muito massa. E melhor ainda, ele é aqueles livros que abre. Ele tem surpresinhas, ó. Ao longo do caminho. Tipo, abre aqui, ó. A língua antiga. Aí você abre e tem alguma coisa. Tem uma parte, assim... Além dos desenhos, né? Que eles são maravilhindos. Eu lembro que tem uma parte aqui que eu não sei se eu vou achar agora. Olha só que belo esse livro. Que ele... Aqui, ó. Que você pode sentir o pelo de um bichinho. Então tem aqui a textura. É muito legal esse livro. Eu não lembro mais, mas eu acho que ele custou em torno de 30 reais. Eu amo. Tanto o Eragon, né? Quanto o Guia. Que eu comprei. Porque é muito bom esse livro. Eu amo. Eu gosto até do filme que ninguém gosta, tá? De tanto que eu gosto desse negocinho aqui da história de Eragon. Bom, bora pro próximo que é... As Crônicas de Gelo e Fogo aí. Pra quem não conhece por esse nome, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. São os livros de Game of Thrones, né? Eu tenho todos. Eu tenho do 1 ao 5. Os outros livros, assim, que são meio... Meio perdidos, assim. Que ele conta histórias e tal. Ou aquele lá que é só sobre a casa Targaryen. Eu ainda não comprei. Tenho vontade, mas não tenho dinheiro. Então, por enquanto, vamos ficar no 5. Ansiosa, né? Pra sair o sexto, né? Porque, mano... Assim, se vocês gostaram da série. Se vocês gostam muito de ler. Vale muito a pena. Não tem o final, infelizmente, ainda, né? A gente ainda tá esperando pelos últimos livros, né? Pela continuação. Mas o livro é muito detalhado. As histórias são muito mais bem desenvolvidas. E eu acho que não vai chegar no final que chegou a série, né? Que é o mais importante. Porque é o finalzinho ruim. Tem muito personagem aqui que foi cortado na série, claro, né? Porque senão a série ia durar 300 mil anos. Porque não que a gente quisesse, né? Talvez teria sido bom se tivesse durado mais. Mas é muito bom. Eu amo os livros da Crônicas de Gelo e Fogo. Por isso que eles estão todos aqui. E aí, aqui, ó. No último nichinho. Que é o que eu deixo aqui, né? Nessa... Eu esqueço de falar. É... Esqueci o nome. Mas é tipo a minha escrivaninha aqui. Com os nichinhos e tal. São os meus livros da Julia Queen. Pra quem viu aí, saiu o primeiro livro, né? Lá em forma de série na Netflix. Que eu gostei pra caramba. Embora eu acho que na série eles acabaram revelando um pouco cedo quem era a Lady Whistledon. Mas tudo bem. É só no último episódio. Então eu não vou contar, tá, gente? Quem é. Só vou dizer que já revelou lá. Então quem leu já sabe quem é. Infelizmente, porque eu acho que era um mistério que dava pra fomentar bastante. Tanto que eles só revelam aqui no quarto livro. E eles já colocaram ali no primeiro livro. Mas tudo bem. Não perde a graça. É muito bom. Eu amo todas as histórias. Mas acho que a minha preferida é o Segredos de Colin Bridgerton. Que é a quarta. Diga-se de passagem. Amo todos, assim. Eu me apaixonei mesmo pelo Duque e Eu. E é engraçado, né? Porque esse daqui, tipo, não tem nenhuma história especial. Eu só comprei esse daqui do Duque e Eu. Porque eu achei a capa muito bonita. Que eles, inclusive, todos eles têm uma capa muito bonita, ó. Esse daqui. Eu comprei, acho que, até nas americanas. Porque lá, às vezes, os livros são mais baratos, né? E tal. E aí eu, depois que eu comprei esse, eu fiquei meio viciada, né? Meio completamente. E aí eu fui comprando todos. Sempre que eu tinha uma chance. Sempre que eu achava, eu comprava um novo pra completar a coleção. Então, finalmente, tenham todos. Inclusive, o I Viveram Felizes Para Sempre. Que é da... É meio que um apanhadinho de histórias, né? Na verdade, todas as histórias acabam aqui, né? Na Caminho do Altar, de todos os filhos. E aqui é meio que um apanhado de histórias. Conta um pouco da mãe deles também. Então, maravilhosa. Amo essa série inteira. E agora, vamos pro quê? Eles ficam na cabeceira da minha cama. Que eu trouxe pra cá pra não ficar muito complicada, né? Cadê eu ir lá? Deixa eu guardar aqui. Pra mostrar a minha coleçãozinha que ela fica ali no cabeceira da minha cama, né? Que são todos, literalmente todos os livros da Jane Austen, ó. Tenho aqui os três pequenos. Porque, na verdade, eu comecei por... É claro, né? Pra começar a coleção, eu comecei por Orgulho e Preconceito. Que também é engraçada a história. Porque também foi pela escola. Olha só. Pra quem acha aí que a gente não leva as coisas da escola pra vida, a gente leva. Eu lembro que a professora queria muito passar um filme. Ela até falou, né? Se passava o Drácula, que inclusive tá aqui também, ó, o livro. Ela ficou assim, ah, eu não sei se eu passo o Drácula pra vocês assistirem. Ou Orgulho e Preconceito. Na hora, né? Boa aluna aplicada que era, eu já falei, ah, professora, eu passo o Drácula, melhor, né? Ela, não, vou passar o Orgulho e Preconceito. Aí eu fiquei tipo, então pra que você pediu opinião, não é mesmo? Mas, enfim. Ela passou o Orgulho e Preconceito, o filme. E eu fiquei apaixonada. Tanto que acabou virando uma das histórias que eu mais amo. Tanto que eu tenho aqui agora, ó, o livro de Orgulho e Preconceito, que foi o primeiro que eu comprei. Na verdade, eu queria ter colecionado todos no mesmo tipo de livro, né? Só que aí, esses daqui eram os mais baratinhos na época, né? Então, eu tenho três. Eu tenho Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão. Todo nesse formatinho. Mas eu acabei que eu nunca achei os outros três nesse formato. E aí, esse daqui tava barato uma vez na Black Friday e ele é lindo, né, gente? Eu acho que foi 30 reais que eu paguei nele. Eu só fiquei triste porque eu queria ter o outro, né? Porque tem o dele, que é as outras, essas três histórias, só que em versão rosa, que é lindo também. Um dia, quem sabe, eu não troco, né? Acabo comprando aquele rosa e doando esses três aqui pra ficar com os dois na mesma publicação. Mas, ah, eu sei que é um pouco de besteira, então por isso que eu não faço. Até porque eu não tenho dinheiro, né, Júlio? Aí, nesse daqui, nós temos o Memphis... Blá, 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 né? Temos o Mansfield Park, Emma e a Abadia de Nothanger. Eu gosto de todos os livros. Eu gosto muito da Pegadinha, da Jane Austen. Tem uma leitura um pouquinho mais difícil porque é antigo, né, gente? Mas o meu favorito mesmo sempre é e sempre será Orgulho e Preconceito, né? E o último livro que eu deixo ali na cabeceira da minha cama é o Drácula, de Brainstalker. Por quê? Porque ele tem a capa bonita, basicamente. A história eu não achei grande coisa, não. É a história do Drácula, né, gente? Claro, é meio que um diário esse livro, mas ele é tão bonito que eu fico com dó de deixar ele lá no guarda-roupa com os outros livros. Então, ele fica aqui na cabeceira da minha cama. Inclusive, preciso reler, né? Porque, às vezes, a gente... Eu gosto de dar umas relidas. Ele é muito legal, gente. Ele só não é, sei lá, o melhor livro que eu já li. Ele só é muito bonito. Mas eu não vou negar que eu queria a coleção, que tem esse daqui do Drácula, tem o Frankenstein. São meio que essas histórias mais classiconas mesmo. E, bom, gente, deixa eu aparecer aqui, né? Não sei se eu tô gravando direito, porque eu não tenho costume de gravar com a câmera traseira, né? Porque o meu celular, ele é selfie, então a parte da frente grava melhor. Raramente eu gravo pela parte de trás, mas vlog eu acho que de boa gravar pela parte de trás. Eu só não sei se eu tô cortando minha cara, né? Acontece, acontece. Mas, bom, enfim, gente. Esses daqui são os livros que eu tenho aqui no meu quarto. Como eu disse, se vocês quiserem ver os outros livros que eu tenho, que eles estão lá no guarda-roupa, vocês comentem bastante, curtam bastante esse vídeo aqui, que dependendo do tanto de gente que ele atingir, eu faço, sim, o tour pelos meus outros livros. Eu tiro eles lá do guarda-roupa e trago pra cá. Mas acho que vai pra aqueles livros que eu tenho vários, vai precisar de uma parte 3, uma parte 4. Então vai comentando aí se vocês quiserem que eu faça. Comentem também aí outros livros que vocês acham que eu deveria ter aqui na minha coleção principal, na coleção que fica a uma mãozinha de distância, tá, gente? Porque eu amo novas indicações de livros, eu amo ler livros, né? Vocês já sabem. Então comentem aí quais os livros que vocês acham que faltaram aqui. E bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos meus livros favoritos, dos livros que eu tenho aqui. Ah, lembrando que nem todos os meus livros favoritos, favoritos, eu tenho eles impressos. Eu peguei emprestado, eu li de alguém que tinha e me emprestou. Então nem todos eles eu tenho aqui em versões impressas. Esses daqui são os preferidos que eu tenho impressos. Às vezes nem tão preferidos, mas como o do Drácula aqui, eles são tão bonitos que eu tenho dó de deixar lá no outro canto. Então, bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. da tour. Comentem aí outros tipos de vídeos, mais ou menos, nesse formatinho que vocês gostariam que eu fizesse. Vlogs, essas coisas. Eu sempre estou aberta a novas ideias. E bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ainda mais leitora. Beijos de luz! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.